Eu gostei da tua rima, eu gostei da tua rima, mas pra mim é uma tristeza, mas pra mim é uma tristeza, agora é pra ti amigo, eu saio em tua defesa. E eu vou-vos dizer porque eu não me enxerquei as velas, quem não gosta de os ouvir também não se mete nelas. É por isso que eu é guiar no meio cá pra ficar mudo, eu também me meto nelas e às vezes ouço de tudo, mas eu sempre aguentei. A cantará desgarrada, quem aperta comigo não ora, eu tenho a resposta dada, mas vou-te dizer cantadeira, é que eu hoje vim aqui à boda, e quem não gostar de os ouvir não se mete em que se foda. A cantará desgarrada, quem não gostar de os ouvir não se mete em que se foda, mas quando eu cheguei aqui, olha eu cheguei a barcelos, olha eu cheguei a barcelos, pra cantar a desgarrada, mas o lugar do Cielo, o povo não canta nada. Porque eu fui para cantar, e sei fazer minha rima, pra cantar hoje não presta, nem para tocar com a sentida. Não é de pontes lima, tu tens pouca amulidade, tu não digas isso homem, que este aqui canto, que sabe a tua fome de mim. Ai ele é tibu, tu te vais, este é filho de todo o futebol, quando as tens com a mesma moeda, também estás a fazer igual. Então és igual a este, e uma guia fica de fora, pra mim terminam as cá antigas, boa tarde e eu vou-me embora. Eu também posso caminhar, vamos, vamos. Com isto não há quem beija, eu ainda pois sou nova, mas com isto não há quem beija. Mas já vi coisas nas cantorias, também há muita inveja E o vamos dizer daqui, digo aquilo que é verdade Cada qual é como é, cada um canta o que sabe Cada um canta o que sabe, é mesmo a minha maneira Porque as desgarradas são assim, ai é tudo na brincadeira E não dissesse as neiras, escuta aqui Tateana E não dissesse as neiras E que não dissesse as neiras, olha que ficas tão bem Hoje aqui é a minha beira, e se continuas assim Vais ter uma grande canta beira Mas olha, digo daqui, mas olha, digo daqui Olha que Deus te proteja Olha que Deus te proteja Somos todos cantadores, não precisa de tanta inveja Mas olha, escuta a menina, e repara no meu cantor Tu no mundo das cantigas, vai ser bom sempre valer E se continuas assim, a tua vida vais ganhar Mas olha que quem não prestas, olha mal das luzes do baralho Com este eu vou terminar Com este eu vou terminar Fica tudo admirado Olha pelas suas palavras Mais uma vez, obrigado Mais uma vez, obrigado Que eu falo bem português E eu ainda pois sou nova Mas falo bem português Ai vou indo devagarinho Vivo um dia de cada vez Adeus até outro dia Vou seguir o meu caminho Para todos quantos castaís Um abraço e um beijinho E aqui para os cantadores Ficam com mais carinho Também bom devagarinho Já acabamos as cantinhas Também bom devagarinho Também bom devagarinho Para todo o povo brasileiro Mas não é braço e um beijinho Mas não é braço e um beijinho Porque é tanto como tanto E do fundo do coração Um beijinho Não posso ir imigrando Vamos ao sudor Aplausos